Os ovnis apoiando o movimento. Os ovnis apoiando o movimento. Eu? Ele é uma máquina do tempo pra ter feito a mãe do Alckmin abortar. Eu? Ele é uma máquina do tempo pra ter feito a mãe do Alckmin abortar. Aí já tem problema com o filho da puta. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Eu? Ele é uma máquina do tempo pra ter feito a mãe do Alckmin abortar. Eu? Ele é uma máquina do tempo pra ter feito a mãe do Alckmin abortar. Eu? Ele é uma máquina do tempo pra ter feito a mãe do Alckmin abortar.